Ai, eu estou com tanta dor! O que está acontecendo? Pudinzinho, Pudinzinho, socorro! Médicos, doutor! Querida, querida! Eu estou te escutando! Ah, você está aqui! O que aconteceu, querida? Pudinzinho, eu não estou nada bem! Eu estou com muita dor! Você precisa cuidar de mim, da sua querida! Querida, pode ficar tranquila! Eu tenho uma ideia! Eu vou fazer uma poção que o doutor Vilanildo me deu! Pudinzinho, você sabe que eu não confio nessas suas engenhocas de poções! Eu acho melhor você ir atrás de um médico! Não, 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 não! Nada disso! Eu vou fazer uma poção! Fica aqui quietinha! É dor na barriga? Sim! Pode ficar tranquila! Eu tenho uma poção infalível para isso! Fica aí, querida! Calma! Já volto! Vamos lá fazer essa receita! Ai, droga! Mas eu esqueci! Como que se faz essa poção? Ela estava na minha cabeça, mas agora eu perdi! Ai, o que eu faço? O que eu faço? Pensa, porra! Ai, já sei! Eu tenho patos de morcego aqui! E tenho alguns rabos de rato! E eu vou fazer a poção e fazer a Wendy provar! Para nada dar errado! E ela não pode saber, senão ela não vai provar! Você viu aquele dia? A Arlequina e o Coringa, eles estavam brigando! Eu vi! Eles estavam brigando por coisa boba, mas eu não vi o que era! Wendy! Wendy! Eu sei que você está no quarto! Vem até a minha cor! Você ouviu? É a voz do Coringa! Ele está me chamando? A voz do Coringa! E desde quando? Que ele saiu do meu corpo! É verdade! Eu não sabia que eles conseguiam fazer isso! Eu vou lá olhar! Wendy, vai lá! Mas eu não vou não! Você sabe que o meu maior medo é o Coringa! Mesmo ele estando, às vezes, dentro do meu corpo! Gabriel, fica me protegendo daí, então! Eu já volto! Coringa! O que você quer? Ora, ora, ora! Wendy! Estou aqui, fora do corpo do Gabriel! Sim, eu percebi! E você está me chamando também! Eu quero saber logo o que você quer! Coringa, agora é desembucha! O que você quer, então? A Arlequina! Ela está passando muito mal! E o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou médica! Você não é médica! Você é muito abusadinha por sua mãe! Por que a Brucedinha Coringa? Você que está me chamando! Fala logo o que você quer! Vem aqui! Eu vou fazer uma poção! Porque a Arlequina está passando muito mal! Você virou um mágico agora? Não, não, não! Já sei! Você virou um bruxo! Isso explica sua cara feia! Wendy, para de gracinha! Agora nós vamos fazer a poção e você vai me ajudar! Você vai ser a minha cobaia! Porque eu não posso fazer uma poção e dar errado! A Arlequina não pode ficar pior do que ela já está! Não! Mas eu não quero ser cobaia! Você vai ser! Você vai ser! Senão eu vou te prender! Oi, Coringa! Oi, Coringa! Eu não acredito nisso! Saia! Eu posso ser cobaia sim! Mas só porque eu quero! Então vem! Eu vou começar a fazer a poção e você vai me ajudar! Eu vou começar a fazer a poção e você vai me ajudar! Ai, o Coringa é um chato! Wendy, vamos começar acendendo o fogão! Mas para que acender o fogão, Coringa? Vamos fazer uma poção! Coringa, você vai se queimar! Você sabe que não pode fazer isso! Você vai estragar o meu potinho! Não! Sabe o que tem aqui? O que tem aí, Coringa? É um pó mágico que o Dr. Vila Nilo me deu! Então é melhor a gente não usar isso! Isso é um pó mágico muito importante! Ele é usado quando a Arlequina não gosta mais de mim! Aí eu coloco na comida dela e ela me ama novamente! Então você não vai usar isso! Porque ela está te amando, né, Coringa? Eu vou pegar e vou guardar para você! Isso aqui vai ser interessante! Isso vai tirar as dores dela! Olha só! Subiu até uma fumaça, Coringa! Eu acho que você não deveria estar mexendo com isso! Essa é a porção! Mas caiu tudo! A gente já comprou por sua! Por que a culpa foi minha, Coringa? Eu não fiz nada! É você que está chacoalhando tudo aí! Você não sabe de nada! Coringa! Está vermelho! E como se transformou nesse líquido? Eu sou muito inteligente! Você sabe, eu sou o Coringa! É! Você é o Coringa! Você não é muito isso aí que você disse, não! Vem! Agora você vai provar! Sem vocês na cadeira! Beba tudo, garotinha! Tudo? Mas e para a Ernequina? Ela vai ficar sem o bebê mesmo! É verdade! É só um pouquinho mesmo! Muito bom! Já tomou? Sim! Toma mais! Você não tomou! Muito bom! Olha que gostoso! Você está me desafiando! Você não tomou! Ai, Coringa! Eu não quero tomar isso! Eu já falei para você! Por que você mesmo não toma? Não! Toma, toma, toma! Tudo não! Deixa um pouquinho para a Ernequina! Está delicioso! Não, 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 não! O resto é da Ernequina! Muito bom! Eu não sabia que você fazia coisas gostosas! Parece que não aconteceu nada com você! Então eu posso usar na Ernequina! Espero que ela fique bem! Adeus, Wendy! Obrigado! Por ser o meu teste! A poção estava mesmo muito boa! Eu não sabia que o Coringa era bom assim de cozinha! Mas eu estou me sentindo um pouco estranha! Ai, a minha barriga está doendo! Estou me sentindo! Eita! Acho que eu já estou me sentindo um pouco melhor! Querida, querida! Oi, Pudinzinho! Está aqui a poção! Você tem que tomar em um bole! Tem que ser muito rápido! Assim, ó! Mas eu não vou tomar! É para você! Pudinzinho, você tem certeza que essa poção é segura? Mas você não confia em um bole! É claro que eu confio, Pudinzinho! Mas você sabe! Eu estou com muita dor! E se isso me fizer mal? Não, não vai! Toma! Beba, querida, tudo! Tudinho! Tudinho não pode ser só um bolinho! Não! Você tem que melhorar e tomar tudo! Então tá bom, Pudinzinho! Eu vou beber tudinho! Até que foi fácil! Não estava tão ruim! Melhorou a sua barriga? Na verdade, só piorou! Ai, Pudinzinho, minha barriga! Não, querida, não! Pudinzinho! O que foi, querida? Pudinzinho! O que? Olha o tamanho da minha barriga! Querida, a poção deu errado! Ah, você acha? Eu estou grávida! E não era para eu estar grávida! Essa não! A Wendy também tomou! Então, isso significa que... As duas estão grávidas! Não! Coringa! Olha o que você fez, Pudinzinho! Olha ela lá! Ah, não! Ela está realmente grávida! Isso é tudo a culpa sua! A minha barriga está gigante! Isso é tudo a culpa sua! Você está me usando de cobaia! Eu não acredito que eu confiei em você! Ah, mas você vai se ver comigo! Eu vou dar um jeito de acabar com você! Wendy, não sei se você viu, mas a Arlequina também está grávida e você também! A culpa não foi minha! Você que quis testar! Foi a culpa sua, sim! Você que me deu aquela poção! Aliás, foi você que fez aquela poção! Wendy, deu certo! Olha a sua barriga! Eu já vi, né? Ela está enorme! Quem que fez isso? Foi você, Coringa! E agora o que nós vamos fazer? O Pudinzinho não podia ter feito isso! Calma, querida! Calma! Nós vamos cuidar desse bebê! E agora o Gabriel apareceu! Oh, não! Pudinzinho, você está frito! Eu vou ter que resolver isso! Wendy, você está grávida! Sim, eu estou grávida! E é tudo culpa do Coringa! A Arlequina também está grávida! Sim, você não prestou atenção! Eu falei que o Coringa me deu uma poção para eu tomar e deu para a Arlequina também! Vocês duas estão grávidas ao mesmo tempo! Sim, isso é terrível! Ai, não! E já vai se inscrevendo no canal para saber o que vai acontecer! Estou sentindo que tem alguma coisa de errada com o bebê! Ele está se mexendo, mas tem alguma coisa que não está normal! Eu não sei o que fazer! Fica tranquila! É assim mesmo! Eu que já estive grávida várias vezes, sei! Às vezes nós achamos que tem alguma coisa de errado com o nosso bebê! Mas não tem nada de errado! E o que nós precisamos fazer é exercícios! Exercícios, Arlequina! Mas quais exercícios que grávidas podem fazer? Oi, pessoal! Parece que vocês não estão com uma cara boa! O que aconteceu com a barriga de vocês, Wendy? Ai, lá vem o Gabriel! Toda atrasadinha! Eu estou sentindo que tem alguma coisa errada! E a Arlequina disse que é normal e que nós precisamos fazer exercícios! Mas eu não sei fazer exercícios de grávida! Calma, calma, calma! Vamos pesquisar na internet alguns exercícios de grávida! Ou a Arlequina já sabe também alguns! E a gente faz! Vamos lá, Wendy! Vamos, Arlequina! Vem! Vamos todo mundo fazer exercício! Então tá bom! Vamos! O Gabriel nunca ficou grávido e quer fazer os exercícios! Ai, mas dessa agora! Wendy, você deita aqui! Arlequina, você deita aqui! Vamos lá! Primeiro exercício é abdominal! Abdominal para contrair os músculos da barriga e deixar que a dor passe! Abdominal! Mas com esse barrigão eu não vou conseguir levantar! É muito difícil! Vamos lá, Wendy! Um! Eu não consigo mais! Dois! Você tá bom? Tá bom! Um! Vamos, Arlequina! Dois! Gabriel! Eu vou te colocar para fazer a abdominal com uma melancia na sua barriga! Você não tá com uma melancia? Eu estou com o bebê! É ainda pior! Mais fácil! Para de reclamar, Arlequina! Vamos! Ai, esse menino tá me desafiando! Até 200! Vamos, Arlequina! Já deu! Chega! Vamos lá! Primeiro exercício concluído! Parabéns para vocês! Agora é agachamento! Levanta a mão e agacha! Levanta a mão e agacha! Vamos lá! Agachamento! Deixe que você não vai ser exercício para a grávida! Vamos lá, Arlequina! Um! Dois! Até mil! Vamos! Gabriel! Você tá passando dois exercícios muito difíceis! A gente tá grávida! Olha o caminhão dessa barriga! Hum! Mas o que vamos fazer, né? Um! Um! Dois! Eu tô tonta! Tô passando mal! Gabriel, me ajuda! Eu também estou passando mal! Ai, o que tá acontecendo? Gabriel! Eu vou desmaiar! O Andy! O Andy! O que que aconteceu? Ah, não! Eu não sei o que aconteceu com a Wendy! Vem! Wendy, eu vou te levar pro hospital! Eu estou passando mal! Ai, eu não posso te levar pro hospital! Vai demorar muito! Eu tenho que chamar o Coringa! E pedir pra ele fazer alguns testes! Vem! Me tira do chão! Pega o Andy! Eu vou ir pro sofá! Antes que eu também desmaie! Querida! Hoje eu estou aqui para... Fazer o ultrassom! Na sua barriga! Podinzinho! Eu passei muito mal porque eu fiz exercícios! Eu preciso saber o que aconteceu! Querida! Aconteceu o seguinte! Você fez muito esforço na sua barriga! E acabou dando indigestão! Wendy! Wendy! Coringa? Sim! Eu estou aqui para cuidar de você! Mas cadê o Gabriel? O Gabriel foi comprar remédios pra você! Eu sei que você não está nada bem! Você desmaiou enquanto estava fazendo exercícios! Tá bom! E o que você está fazendo aqui? Hoje eu vou ser o seu médico! Como você pode ver! Ali está o ultrassom! Você tem certeza que é isso, Podinzinho? Você viu o bebê? Sim, querida! Está lá o bebê! Olha lá o bebê! É mesmo! Que gracinha! Como ele já está grande! Sim! Ele está muito grande! Não! Não, não, não! Você não! Pode chamar outro médico! Eu preciso de um médico de humanos! Nada de vilões! Wendy, você acabou de desmaiar! Você quer saber se o bebê está bem? E se você está bem também? É claro que eu quero! Mas com o médico de verdade, né? Veja se tem alguma coisa de errado com o bebê ou se está tudo certo! Eu preciso descansar! Pera, querida! Estou verificando se está tudo certo! E o que você está vendo? Podinzinho, eu acho que a gente deveria chamar o médico! Não, 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 querida! Eu sou o melhor médico dos vilões! Eu sou um médico de verdade! Fica quietinha porque uma hora dessas não vai ter médico nenhum que faça ultrassom! Coringa, você morre de medo de agulha! E você também não gosta de olhar para sangue! Você acha mesmo que você é um médico? Olha a minha cara! Eu sou bom em tudo que eu faço! Fica quietinha que eu vou examinar a sua barriga! Ah! Está doendo! Devagar! Mas não está fazendo nada! Olha lá! O seu bebê está bem! Você não sabe que eu fiz doutorado em medicina dos vilões? Não, Pudinzinho! Eu não sabia! Olha, querida! Ele está se mexendo! Parece que ele está chorando! E pedindo para o Coringa tirar ele logo da barriguinha da Arlequina! Tirar ele logo? Mas, Pudinzinho, não está na hora do bebê nascer ainda! Eu não confio em você! Eu preciso de outro médico! Não, não, não! Vai ser eu hoje! Olha lá! Ele está muito bem! A cabeça... Você tem certeza? Sim, a cabeça dele só é grande igual a do Gabriel! Gigantesca! Mas, de resto, está tudo bem! Deixa ele ouvir você falando isso! Ele vai ficar furioso! E nunca mais vem prestar o corpo dele para você! Eu não preciso mais! Agora, eu estou em corpos separados! Mas, mesmo assim, você tem a aparência dele! Só está na hora! A hora que a bolsa estourar! Mas ele está pedindo! Eu estou ouvindo, Arlequina! Eu não estou ouvindo nada! Como você está ouvindo? Olha lá, olha lá! Ele está se mexendo! Ele está pedindo! Está tudo vermelho! Está tudo vermelho e azul! Da sua cor, Arlequina! Ele vai ser a sua cara! É mesmo! Vai ser muito parecido comigo, Pudinzinho! Que lindo! Ah, mas e comigo? Fui eu que fiz a poção! Você deve ter errado em alguma coisa! Eu quero saber agora! Por que eu desmaiei? O que aconteceu com o bebê? E por que eu estava sentindo que ele estava estranho? Então, Andy, aconteceu o seguinte! Você ficou agachando, fazendo exercício e isso atrapalhou um pouco a sua força! Você se alimentou bem hoje? Hum, sim! O que você comeu? Eu bebi bastante água! Mas você não comeu nada! Você está grávida! E não comeu nada! Você está ficando louca! Eu estava sem fome, Coringa! Bom, então eu vou te passar uma medicação! Come beterraba! Come alface roxo! Come salsicha roxa! Come... Salsicha roxa? Da onde você tirou isso? Sim! Lá em Gautão tem algumas salsichas roxas! Come tudo de roxo que você vai ficar muito forte igual eu! Você não está falando que eu tenho que comer tudo roxo porque é a sua cor preferida não, né? Não! Que isso! Você acha que eu faria isso? Acho! Não! Wendy, pode ir embora agora que você está muito bem! Tá bom, Coringa! Mas quem pode ir embora é você! Tchau! Ela é folgada! Eu venho aqui solucionar o problema das duas e ela me manda embora! Eu vou dormir hoje no outro quarto, tá bom? Eu e a Arlequina! Tchau! Ah, e esse Coringa é mesmo um folgado! Vem lá! Se prepare! Seu pesadelo chegou! Ah, eu não esperava! Bem, Arlequina, você está encrencada, mocinha! Com todos os pãos que você fez para a nossa família, você vai pagar hoje! Eu vou te pegar e você não vai nem gerar! Silêncio! Você está onde, Arlequina? Onde você aí está? Eu tenho que fazer pouco barulho! Porque... Aboi! Seu pão do réu! Estão aqui dentro da casa! Ah, 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 ah! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! 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 Minhas costas já estão doendo! Achou que ela estava aqui! Arlequina, se prepare! Seu pesadelo chegou! Chegou! E ele vai começar a piorar! Ah, 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 ah! Ai, que filme lindo! Ah, eu não esperava... Você está frita, Arlequina! Você está frita! Agora que você já está desmaiada, eu vou te prender! Você está grávida, né? Ah, 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 ah! Você vai pagar você e o seu filhinho! Ah, 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 ah! Você lembra do mal que você fez para a nossa família? Você fez muitos maus para a minha família! Você prendeu eles! Você se alinhou ao Batman e prendeu eles! Nós somos os maiores criminosos de Gotham! O Gabriel e a Wendy estão ali na cozinha! Eu preciso te prender! Eu preciso te levar embora, Arlequina! Você não escapará hoje daqui! Venha, venha! Arlequina, o seu pesadelo vai começar agora! Eu vou te levar daqui da casa da Wendy e do Gabriel! Eu vou te levar para um lugar que você nunca mais vai ver a doce do dia! Então hoje a gente vai fazer o que de comida, Wendy? Eu não sei, mas eu estou morrendo de fome! A gente podia comer pipoca doce! Hum, algodão doce, chocolate! Então vamos fazer, porque senão o bebê vai... Nascer com o rosto de pipoca! É verdade! Ele vai nascer com cara de doce, amor! Sim! Arlequina! Arlequina, ela está lá! Ela está perguntando alguma coisa, Gabriel! Arlequina, o que você está fazendo? Arlequina! Não estou escutando alguma voz! Eu acho que ela chamou alguém para vir aqui em casa! Eu não acredito nisso! Era só o que faltava! Ela começar a chamar vilões para vir aqui sem a nossa autorização! Arlequina, isso aqui não é casa de vilões não! É a nossa casa, Wendy e Gabriel! Pode tratar de... Ué! Ué, Gabriel! Você está falando com a Arlequina, mas onde que está a Arlequina? Ela não estava aqui! Ela estava no sofá assistindo televisão! Sim, mas ela não está mais! E agora? A Arlequina! Ah, já sei, Wendy! Ela deve estar trolando a gente, brincando de esconde-esconde! Ela deve estar nos quartos! Ou ela está se escondendo atrás do sofá! Atrás do sofá! Gabriel, vamos correr atrás do sofá! Vamos, vamos, vamos! Ah, ela não está aqui, Ué! Ela não está aqui! Mas o barulho veio daqui, Gabriel! E se ela jogou alguma coisa aqui na sala para trollar a gente e ela está lá no nosso quarto? É verdade! Ela pode ter ido na cozinha pegar alguma coisa para comer também! Ter despistado a gente para pegar alguma coisa na cozinha? Bom, eu acho isso estranho, porque Arlequina, olha, é o seguinte, se você quiser, eu ia falar para ela, se ela quiser alguma coisa é só pedir e pegar. Mas ela não está aqui também? Você só está falando sozinho, porque a Arlequina não está aqui! Onde será que você está, Arlequina? Você está brincando de esconde-esconde com a gente? A Arlequina parou! Não tem mais graça! Pode oferecer! Vê se ela está na lavanderia! Tem que ligar a luz, se não, não acha ela! É verdade, mas ela não está na lavanderia, Gabriel! Não tem ninguém aqui! Arlequina, está tarde já para ficar com essas brincadeiras! A gente já está ficando com medo! Vamos olhar no quarto! Vamos! Vamos também, Gabriel! Arlequina, não brinque nessas horas! Arlequina, Arlequina! Pessoal, eu espero que a Arlequina não esteja fazendo uma brincadeira de mau gosto! Mas olha só, se ela estiver no quarto, ela está muito encrencada! Por quê? Porque está tudo apagado, Gabriel! Com certeza, ela está querendo nos pregar o fio! Então, vamos ficar preparados já! Ela está aí! Ela está aí! Não, Gabriel! Não está! Não tem ninguém aqui! Ah, Arlequina, onde você está? Será que ela está aqui nos quartos? Bom, nesse quarto ela também não está! Mas o Coringa podia estar! Ele ia ficar como o forno verde! Ah, é! Com a cabeça verde dele, os cabelos verdes! Mas onde então que está a Arlequina? Vê aí! Esse é o quarto que mais ela vai gostar! Ela vai gostar porque é o quarto da bagunça! É, por isso mesmo! Arlequina, eu sei que você está aí! Aonde você está? Ela não está aqui, Gabriel! Não tem ninguém aqui! Arlequina, eu achei que você estivesse brincando de... Esconde, esconde! Esconde, esconde! Bom, Wendy, está meio estranho essa brincadeira dela! Eu acho que ela não está brincando! Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa com a Arlequina! Gabriel, claro que não! Pare de pensar bobagem! Com certeza ela está tentando nos pregar uma peça! Então ela deve estar lá fora! Se ela deve estar tentando pregar uma peça, um susto na gente, ela deve estar aqui fora! Olha então! Ela se escondeu tão bem escondido que a gente passou por ela e não viu! Vocês aí de casa viram ela? Se vocês viram ela, já deixem aí nos comentários, hein? Eu não vi! Arlequina, pode aparecer! Arlequina! Wendy, ela não está aqui também! Eu estou ouvindo barulho! Ali dentro! Eu também estou ouvindo, Gabriel! Será que ela está ali dentro? Vai lá ver! Ou não! Faz o seguinte! Liga para o Coringa! Eu vou ver se ela está ali dentro! Tá bom! Eu vou ligar para o Coringa e para outros vilões ajudar também! Tá bom! Ai, eu não acredito nisso! Arlequina, o Gabriel e a Wendy já estão vindo! Você vai ter que ficar aqui presa! Eu não acredito nisso! Eu não acredito! Esses pezinhos! Você vai ter que ficar presa aqui! Eu tenho que te buscar outro dia, Arlequina! Você vai se ver comigo! Ai, eu vou fugir agora! Arlequina, você se safou por hoje! Mas você vai ficar presa aí nessa salinha até eu voltar! Eu vou te levar, Arlequina! Fica presa aí, quietinha! Arlequina, será que ela está aqui, pessoal? Aqui dentro dessa sala? Arlequina, você está aqui! Sim! O que você estava fazendo aqui esse tempo inteiro? Me ajude! Você estava trancada, mas a porta estava aberta aqui! Não, foi ele! Ele veio e me prendeu aqui! Ele quem? Um ladrão! Entrou um ladrão na sua casa! Você e a Wendy correm perigo! Ai, eu preciso vir sentar, Gabriel! Venha, venha, vem, Arlequina! Como assim a gente corre perigo? É simples! Um ladrão entrou na casa de vocês! Ah, o quê? Um ladrão? Então você corre perigo! Sim! Um ladrão, Arlequina! Ah, eu não acredito nisso! Nunca entrou um ladrão aqui em casa! Mas hoje entrou, Gabriel! E eu não sei porquê! Ele veio atrás de mim! Então, ele quer guerra! Eu e o pudinzinho vamos resolver isso! Mas será que ele vai voltar aqui a próxima vez, Arlequina? Provavelmente, Gabriel! Gabriel, alguma coisa aconteceu pra ele ter só me deixado ali! E, aliás, ele não chegou a levar nada! Ele não deve ter tido tempo! Algo no plano dele deve ter dado errado! Ai, agora eu estou ficando preocupado! Gabriel, você encontrou a Arlequina! Sim! Você não acredita no que aconteceu! Eu achei ela presa! Desmaiada! Desmaiada? Sim! Oi, Arlequina! Oi, Wendy! Mas, Gabriel, me explica o que aconteceu! Quem que prendeu ela lá e por que ela desmaiou? Eu também não sei! Ela também não sabe! A gente conversa isso depois! Pessoal, se vocês duvidam de alguém, de algum vilão novo, comenta aqui embaixo! E já vai deixando muito like pra Arlequina ficar daí, né, Gabriel? Isso! E daí? Essa não! Gabriel, ele deve estar por aqui! Nos espionando! Ele deve estar mesmo! Ai, que dia lindo! Que dia maravilhoso! Para retocar a maquiagem! Agora, eu preciso tirar essa maquiagem que eu já estou! Senão, vai virar uma meleca! Hora de fazer a minha maquiagem do... Dia? Peraí! O que foi isso? Quem está aí? Vocês viram isso? A porta fechou sozinha e eu não estou conseguindo abrir! Coringa! O que é isso? Codicinho! Gabriel! O que é o Andy? Quem é isso aí? Quem é isso aí? Essa não! Ah! 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 Meu Deus! Você se machucou! Arlequina! O que aconteceu? Você está toda machucada! Arlequina! Ai, de novo não! Você já caiu um monte de vez e agora alguém te atacou! Quem que foi essa pessoa que veio até aqui em casa? Arlequina, acorda! Gabriel! O que que aconteceu? Alguém muito mal veio até aqui! Você está deitada no chão! Como você foi parar aí? Me atacaram! Eu não sei quem foi! Eu não consegui ver! Mas com certeza é aquele mesmo ladrão! Eu não acredito que ele voltou e você está toda machucada! Olha o seu nariz! Não acredito nisso! Arlequina, eu preciso te levar no hospital! Vem! Eu vou pegar você! Vamos, Arlequina! Você vai aguentar! Segura! Você está sangrando muito! Gabriel! O que? Olha como que está a casa! Ela foi invadida! Sim, com certeza! Foi quem me atacou! E olha aquilo ali! Tem uma vassoura no chão! Foi isso que usaram para bater na minha cabeça! Espera que eu vou tirar essas coisas do chão para a gente passar! Isso aqui vai ficar de prova! Eu vou entregar isso para a polícia ou para o Coringa para ele resolver! Ai, quem que é essa pessoa que veio até aqui? Gabriel! Nós precisamos cuidar dessa prova! Senão alguém pode vir aqui buscar! Sim, calma! Arlequina, se apoia a mim! Não caia, por favor! A Wendy e o Coringa, eu não sei onde que eles estão! Então eu vou ter que te levar para o hospital sozinha! Ai, eu estou fraca! Eu não estou bem! Essa pessoa me atacou muito bem! Arlequina, fica aí! Você consegue ficar aí tranquila? Consigo! É rápido! Eu vou me segurar no banco! É rápido! Tá bom! Arlequina, ali está o hospital dos vilões! Calma que a gente já está chegando! Gabriel! Será que eles vão querer me atender? Sim! Você é uma vilã e eles têm que te atender! Mas parece que está fechado, Arlequina! Está mesmo! Mas o hospital não fica fechado! Ele era 24 horas! Não era para ele ficar fechado! A não ser que quem me atacou! Não queria que eu viesse até o hospital! Eles sabiam que a gente ia vir para o hospital! Gabriel! Ele deve estar por aqui! Nos espionando! Ele deve estar mesmo! É melhor a gente ir embora! Mas eu preciso de um médico! E se nós chamarmos o pudimzinho? Pode ficar tranquila! Que quando a Wendy está doente, eu cuido dela! Então eu vou cuidar de você! Eu consigo! Eu não confio muito nisso! Você não tem que confiar! Só vem, Arlequina! A gente tem que voltar para casa o mais rápido possível! Para eu conseguir te ajudar! E você melhorar! Eu tenho que fazer vários curativos entre seus machucados! Sim! E a gente precisa lavar bem, Gabriel! É, lavar bem, Arlequina! Não é larvar, é lavar! Ai, eu não estou... Ai, não desmaia! Não desmaia aqui, Arlequina! Me leva embora logo! Ai, não! Arlequina, pode ficar tranquila! Eu tenho aqui uma caixa de remédios! Primeiramente, eu tenho um Band-Aid! E você acha mesmo que um Band-Aid vai melhorar todos os meus machucados? É claro que vai! Olha, fica vendo! Esse aqui, eu vou abrir ele e colocar em você! Deixa que eu te ajudo! Se você preferir, tem esse aqui, que é para dor! Chama Dorflex! Não, eu não quero! Eu não quero esse! Eu vou passar bem no seu joelho! Ai, isso é gelado! Eu não gosto de coisa gelada! Toma! É para melhorar! Agora eu vou pôr o Band-Aid bem no seu machucado! Ai, ai, cuidado! Pronto! Agora você já está mais ou menos curada! Não! Não estou nada curada! O que falta ainda? Eu ainda estou sentindo dor! O que eu posso fazer? Será que isso aqui pode ajudar você? Toma isso aqui! Você nem sabe o que é isso aqui para eu tomar! Galera, agora eu já não sei mais o que fazer para ajudar a Arlequina a melhorar! Eu vou ter que fazer alguma coisa! Pensa, Gabriel! Gabriel, você não sabe de nada! E você não está me cuidando direito! Eu mesma vou cuidar de mim! Olha só, Gabriel, como eu estou melhor! Você já se recuperou 100%! 100% não! Eu ainda tenho um machucadinho com o Band-Aid que você falou que ia melhorar! Esse aqui? Sim, esse aí! O que você está fazendo? Eu posso tirar? Não! Ai, está doendo! Muito? Muito! Ai, 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 ai! Ai! Gabriel, eu falei que estava doendo! Ele saiu muito sangue! Você não acredita, Arlequina! Eu acredito sim! Está doendo muito! Ainda bem que a Arlequina já melhorou, pessoal! Agora a gente vai ficando por aqui! E a gente tem que ficar esperto para essa pessoa que atacou a Arlequina não vir aqui de novo! É verdade! Então já vai deixando aí nos comentários quem vocês acham que me atacou hoje! Será que foi a sua irmã que mandou ele vir aqui te atacar? Ah, poderia ser! A minha irmã é muito malvada! E ela com certeza está querendo vir morar aqui também! Então se você quer ver a irmã malvada da Arlequina, se inscreva no canal e deixe o seu like! Arlequina, o seu bebê, ele... São quatro bebês! Quatro bebês? Não! Gabriel! O quê? Eu estou sentindo alguma coisa... Essa não! Eu atropelei o Gabriel! Bom, não era para isso ter acontecido! Mas já que aconteceu, fazer o quê, né? Ah, ele estava na frente do carro! Eu não posso fazer nada se ele não é inteligente o suficiente para não ficar na frente de um carro em movimento! Gabriel, acorde! Acorde, Gabriel! Ah, o que aconteceu? Você entrou na frente do carro! Ah, Arlequina, você me atropelou! Não, eu não te atropelei! Você atropelou o carro! Foi isso que aconteceu! Ai, você está muito malvada, Arlequina! Você vai se arrepender de tudo isso que você está fazendo! Ai, ai, ai! Será que eu vou me arrepender mesmo? Ou não? Eu acho que não! Falando nisso, eu tenho mais o que fazer! Você está vivo! Então pode se virar sozinho! Fique aí, tontinho! Arlequina, você caiu! Agora é a minha hora! Ai, você me machucou! Você me atropelou! Agora você caiu! Viu? Esse é o seu castigo, Arlequina! É bom que agora eu vou recuperar a Wendy! 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 Wendy, você está aí! Wendy! Wendy! E eu? Você estava presa esse tempo todo aqui! Sim, onde você estava? Eu fui atropelado pela Arlequina! Você não acredita no que ela fez comigo! Arlequina, está muito estranho! Eu estou um pouco fraca! Você precisa me tirar daqui antes que ela apareça! Eu tiro! O que ela fez com você? Ela me prendeu aqui! Ela bateu na minha cabeça e depois me prendeu aqui! Ela te atacou? Sim! E o bebê está bem? Eu não sei! Não faço ideia! Eu estou com muita fome! Eu não acredito que a Arlequina fez isso com você, Wendy! Ela te machucou? Só antes de me prender! Depois ela continuou cuidando de mim! Ela cuidou? E a sua barriga está bem? Ela não está doendo? Está doendo um pouco! Eu não sei! Já faz um tempo que eu não sinto o bebê chutar! Wendy, vem aqui! Já que o bebê está bem, olha como a Arlequina está! Ela desmaiou do nada! E agora? O que nós devemos fazer com ela, Gabriel? Eu não sei! Primeiro a gente tem que tentar acordar ela! Eu espero que ela não esteja doente ou machucada porque ela desmaiou e caiu muito feio! E a barriga dela? Parece que tem alguma coisa estranha! Nossa, está sangrando! Está cheio de machucados, Wendy! Vamos ter que cuidar dela! Você me atropelou! Mas você tem que ficar bem! Acorda! Acorda! Arlequina! Gabriel? O Andy? Arlequina! Você está bem? Como você desmaiou assim? A Arlequina! Explica pra gente o que aconteceu! E eu salvei a Wendy! Você fez um mal pra ela! Você nunca mais vai me prender de novo! Mas enfim! Eu preciso saber se você está bem! Eu? Prendido a Wendy? Não! Eu jamais faria isso! Gabriel, a gente não pode confiar na Arlequina! Mas precisamos fazer um ultrassom nela! Sim! Eu vou aproveitar e fazer um ultrassom em você também! Boa ideia! Para ver se o bebê está bem! Afinal, você ficou presa esse tempo inteiro! Eu estou bem! Não precisam fazer ultrassom! Eu já estou forte! Estou me levantando! Oi! Vem Arlequina! Levante! Ai! Eu estou fraca! Estou tonta! Wendy, calma! Chegou a melhor parte! Agora vamos fazer o ultrassom! Vamos ver se o bebê está bem! Ai! Eu com certeza não estou bem! Olha! Ele está se mexendo, Wendy! Ele está se mexendo? Aonde? Eu não estou vendo! Ah! Bem na hora que eu mostrei! Ah! Ele está mexendo! Ele está mexendo! É! Está mesmo! Mas, Gabriel, você sabe se ele está bem? Você nem fez curso! Bom, pode ficar tranquila que o Coringa me ensinou tudo! Afinal, ele está no meu corpo! E olha o que eu peguei! Ferramentas para ver se o bebê está bem! Não! 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 Wendy, estica o joelho! Vamos ver se o seu joelho está bem! Ai! 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 Está doendo muito! Olha! O bebê está se mexendo porque você acabou se mexendo! Eu acho que nós devemos chamar o médico de verdade! Não! Calma! Falta pouco! Eu preciso saber se o bebê está reagindo bem! Um, dois e três! Ai! Ai! Gabriel! Isso não está certo! Você não vai fazer isso de novo! Olha, Wendy! Ele está se mexendo! E parece que é um menino! Um menino? Sim! Como você sabe disso? Dá para ver por aqui! Mas a gente precisa de um exame médico! De um médico de verdade! No próximo vídeo a gente vai fazer esse exame para descobrir o sexo do bebê! Se é menino ou menina! E aí a gente pode fazer um chá revelação incrível! Isso mesmo! Agora é essa ferramenta! Cuidado que essa vai doer! Não, não, não! Essa daqui eu não vou deixar você usar! Essa aqui! Essa! Cuidado! Olha! Ele vai se mexer muito! Não, 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 não! Essa daqui eu também acho melhor não! Então vai ter que ser o aparelho do ultrassom! Isso! Esse você pode usar à vontade! Está dando choque, Wendy! Ai! Eu estou tomando choque! Ai! Desculpa, desculpa! Bom, já chega! Pelo que eu vi, o bebê está bem! Você não corre perigo! E nem o bebê! Arlequina, o seu bebê, ele... São quatro bebês! Quatro bebês? Não! Tem alguma coisa errada! Não! Eu estou vendo aqui! Olha lá! Esse é um dos bebês! Ai! Eu não quero quatro bebês! Eu quero só um! Os outros três eu dou para você e para o En! Vou ver se ele está bem! Ai! 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 Você está usando o Maitelo, Gabriel! Não! Sim, Arlequina! Ah! Parece que você está boa de novo! Você está boazinha! Como assim você está boazinha de novo? Eu sempre fui boazinha! Você atropelou a mim! Você atropelou a Wendy! Você terminou com o Coringa! Você estava sendo malvada com todos! Não! Não! Não era eu! Eu era outra pessoa! Eu não me lembro de nada disso! Eu me lembro... Eu não me lembro de nada! Você deve ter abatido a cabeça! Vê se você sente alguma dor! Gabriel, eu vou dar uma martelada em você! Ai! Ai! Calma, calma, calma! É... O problema era só a cabeça mesmo! Bom, mas vamos continuar vendo se o bebê está bem! Tá bom! Pode ver! Gabriel! O quê? Eu estou sentindo alguma coisa! Ai! Deu choque, Arlequina? Deu! E eu vou dar um choque em você! Bom, eu já vi se o seu bebê está bem! E ele está muito bem! Olha lá! Ele está se movimentando muito bem! Pode ficar tranquila! Que você caiu, mas não se machucou! Só a sua cabeça está machucada, mas a sua barriga está bem! Você está bem! Pode ficar tranquila, tá? Tá bom! Eu falei que eu estava bem! Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui! A Arlequina está boa de novo! Já vai deixando muito like porque ela ficou boa! E vai colocando aí nos comentários! Hashtag Arlequina Boazinha! Parece que a irmã da Arlequina está chegando aí! Essa não! Ela é muito malvada! Tchau! 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 Tchau!